Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, gente, foi preciso aí do irmão do Zezé entrar no meio dessa situação aí, que eles já falaram que não ia entrar mais, né? Desde aquela época que a amante estava andando com roupa muito curta dentro da casa da dona Helena, né? Helena Camargo, dona matriarca. E aí eles foram falar, o Zezé achou ruim, o Zezé ficou um bom tempo sem falar com eles, sem ir lá, né? Que o Zezé assim, magoou, ele isola pra lá, né? Então, teve que ter intervenção aí, né? Sobre pai e filho, que não pode ser dessa forma, né? Que o pai tem que respeitar o filho, o filho respeitar o pai, mas ele já falou, ele falou assim, agora perdeu o respeito, foi de tudo, não tem mais jeito, né? Ele disse que ele e o Igor não tem mais jeito, por quê? Foram muitos escândalos, muita coisa que ele falou que não conhece mais o Igor, tá? O Zezé falou que não conhece mais o Igor Camargo porque nunca viu ele tão mudado, né? Que xingou o Zezé na frente, na cara dele, que xingou a amante também, né? Então, o Zezé falou que não tá nem aí pra ele, não quer saber de conversa com ele mesmo, tá? E que ele não vai largar a tia Zezé porque é por causa de conversa de gente louca, né? De conversa de gente louca, mas ele não admite, né? Que tudo que a tia Zezé fez foi errado, né? Ele não admite, ele acha que ela acerta em tudo, né? E aí, gente, o que é mais bizarro é essa briga entre pai e filho, né? Inclusive, até a Camila, a Vanessa Camargo andou interferindo aí, viu, gente? Entre pai e filho aí, né? Entre o Igor e o Zezé andou interferindo aí, que o Igor não pode perder o respeito com o pai, porque vocês sabem, a Camila e a Vanessa sempre defendem o pai, né, gente? Sempre, sempre defendeu e ainda continua defendendo, né? E o Igor falou, se elas quiserem respeitar ele, elas quiserem respeitar. Da parte dele, ele não tem mais respeito, tá? O Igor falou com respeito do pai dele, acabou, acabou e não tem mais jeito, né? Então, é uma briga, gente, uma confusão, é um diz que diz, né? É o Igor revoltado, o Zezé diz que o Igor deve estar com um problema, porque o Igor ultimamente tá encarando ele, encarando ele. O problema que ele tem, Zezé, é você arrumar um amante pra prejudicar a família toda, né? Até mesmo o Igor, que não gosta de estar entre polêmicas, aparecendo e tudo, né? O problema surgiu foi daí, né? Foi da parte da hora que o Zezé arrumou essa amante, aí começou aquela devasta na família, né? E a amante colou ali, pregou ali, não sai mais. Como é que sai? Com a vida boa que ela tem, né? Ela só faz propaganda de coisas aí, esses trem aí, de invissão e de discurso, de disfarçar. Ela fica disfarçando, porque ela não precisa trabalhar, porque ela já é empregadama de companhia do Zezé, e ele tem muito dinheiro. Então, ela fica aí, disfarçando, por falar que trabalha. Não trabalha nada. Não trabalha nada. Aquilo ali só pega e gasta, pega e gasta. Se ela trabalhasse mesmo, ela não chegava na loja e comprava coisas e coisas, sem perguntar o preço de nada. Ela gosta tanto de aparecer, sei que até isso ela fez, né? Gente, até o próximo vídeo.